Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dório Maurinho aqui da Samba Bus Miniaturas Eu já estou até de cabelo em pé, gente Vou mostrar para vocês quantas miniaturas a Samba Bus vem produzindo, gente São mais de 1.400 modelos já fabricados A Samba Bus fabrica qualquer modelo de ônibus com esse material aqui, ó Madeira e adesivo Esse daqui é a escala 1 para 24, gente Tamanho aproximado de 50 centímetros E os valores a partir de 200 reais Dá para colocar também o kit LED, pessoal Olha só que maravilha E não é só esse tamanho que a Samba Bus faz não, viu A Samba Bus também constrói ônibus na escala 1 para 18 Olha só a comparação Esse daqui é a escala 1 para 24 Esse daqui é a escala 1 para 18 E também esse daqui é a escala 1 para 12, gente É quase um metro de ônibus Olha só a diferença Chama no Instagram e chama na WhatsApp A Samba Bus Miniaturas, pessoal Valeu! Mas que beleza! Terminar o rodoviário de Porto Alegre mais uma vez aqui no Clube do Ônibus Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de acompanhamento de movimento de ônibus em rodoviária Começando com o ônibus da Citral De Porto Alegre para Canela Seguimos com o Unisul de Porto Alegre para Tramandaí Ônibus de motor dianteiro Maracolo G7, esse que é o Viagem 900 Na sequência Santo Anjo da Guarda 8h15 da manhã De Porto Alegre para Florianópolis E Na sequência Outro ônibus da Citral Porto Alegre Canela também Olha só, hein? Que coisa! O Olimbo de carroceria buscar Esse que é o Vista Bus Elegance Esse que é um Volvo UB9R Mas e aí? Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo beleza? Tá um friozinho aqui em Porto Alegre Eu quero até aproveitar Para poder trazer para vocês Mais uma vez Lançamento Para esse inverno de 2023 Os casacos Da loja do Clube do Ônibus Olha que casaco gostoso Fofinho, bonito Casaco do Caio Vitória Olha isso aqui Olha que casaco gostoso Com um bolso Aqui para você poder guardar Os seus objetos Casaco do tipo canguru Muito, mas muito confortável Na loja do Clube do Ônibus Tem casaco do Caio Vitória Como esse daqui Tem casaco do Marco Polo G8 Tem casaco da Gontijo Da Itapemirim Da sua empresa de ônibus favorita Se não tiver Você entra na loja Manda um WhatsApp Fala assim Olha, eu queria talvez ali Um casaco da empresa tal A gente vai dar um jeitinho Para te atender Para você poder comprar Na nossa loja Clube do Ônibus.com.br Clube do Ônibus.com.br E a nossa loja agora também tem casaco Tem camiseta Tem caneca Tem boné E agora também tem casaco Aliás Nesse vídeo especial Na parte 2 Eu que já trouxe aqui para o canal A parte 1 Do movimento em Porto Alegre Nesse vídeo aqui da parte 2 Tem muita coisa legal Que vai aparecer E me assiste até o final Que você vai gostar Santo Anjo da Guarda A referência do aplicativo embarca De Florianópolis para Porto Alegre Um ônibus raro Um Marco Polo G7LD Quatro eixos, quatro patas, oito por dois Seguimos com o Expresso Azul De Porto Alegre para a cidade de Encantado Olha que coisa bonita Vamos para Encantado Com a Expresso Azul E para quem talvez não tenha assistido a parte 1 Essa aqui é a estrutura geral Aqui no terminal da cidade de Porto Alegre A capital gaúcha A cidade mais importante do estado do Rio Grande do Sul Muito bem, olha A estrutura que tem Manchonetes, banheiros Bichês de compras de passagem Aqui nós temos parado O outro Santo Anjo Na linha com destino a Florianópolis Olha lá Bichês de compras de passagem Aqui, Santo Anjo Oito da manhã de Porto Alegre Para Criciúma E aí eu quero aproveitar nesse vídeo E trazer para vocês mais um pouquinho De como que é A parte geral Interna da estrutura aqui Desse complexo, dessa rodoviária Da capital gaúcha, olha Caixa eletrônica Mais os bichês aqui ao lado Mais referência bancária Aqui do Banco do Rio Grande do Sul Banrisul Legal, né? Aí aqui Tem uma Tem uma descida E o ônibus Ele passa Exatamente Aqui nessa parte de cima Dessa rampa Que a gente desce Então a gente consegue observar O ônibus passando aqui por cima É uma das imagens Mais interessantes De se observar Em rodoviárias Aqui no Brasil Quero ficar um pouquinho por aqui Para a gente poder Ver na prática Como que é a passagem aqui Do ônibus Nesse espaço Vamos Aguardar que é a passagem Do próximo ônibus Olha para isso aqui Olha essa imagem Mas é muito bonito de se ver Inclusive Essa passagem Essa descida Que faz conexão Com outro setor da rodoviária Então você passa Aqui por baixo De uma forma mais segura Para você conseguir fazer embarque Ou desembarque Do outro lado Lá da rodoviária Aqui de Porto Alegre Mas você observar O ônibus passando aqui Por cima Dessa parte Subterrânea Digamos assim É muito interessante Vamos esperar mais por aqui Para a gente poder observar Mais um Mais dois Três Quatro ônibus Nesse espaço Descobrânea 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 Mas é bonito, né? Mais um Eucatur Esse que vai ser o Porto Alegre Florianópolis Mas é muito bonito Isso daqui Muito legal E aí, aproveitando Inclusive O que você achou aqui dessa passagem Dessa passarela aqui de baixo Onde passa aqui por cima o ônibus Me deixa no seu comentário O que você achou Aqui dessa estrutura em Porto Alegre Agora A gente tem, ó Gula, refeições Aqui a gente começa a ter uma parte mais bonitinha da rodoviária Aí tem lanchonetes Tem lojas De souvenirs Bombonieres Mas tem muita variedade aqui Se você quiser até almoçar Na rodoviária Você tem opções nesse espaço aqui Subterrâneo Da rodoviária O que não falta aqui é a opção Pra comer, pra tomar um lanche Enfim, ó Tem uma loja de artigos variados Mais outra Lojinha aqui de refeições A lanchonete, enfim Mais uma lanchonete Como o pessoal costuma chamar aqui no Rio Grande do Sul, né Mais uma lancheria Aqui no Rio Grande do Sul Se você vai pedir Um misto quente Não sei como é que é na sua cidade Na sua região Aqui o pessoal chama de torrada Torrada Misto quente aqui em Porto Alegre Você não tem misto quente Você vai comer uma torrada É o pão Prensado na chapa Com queijo e presunta E dependendo De qual for a lancheria Porque aqui também não se fala lanchonete Aqui se fala lancheria Aí vão te perguntar assim Ah, você quer torrada com ovo? Torrada com ovo, Tchê? É assim que funciona Nos estados Diferentes do Brasil Aí aqui nós temos um espaço mais aberto Com várias, várias, várias Lanchonetes Mais aqui à frente Plataformas de embarque Nesse caso aqui, ó Tem um ônibus parado Da Unisul De Porto Alegre Pra Tramandaí Aí tem uma rampa de acesso Aqui às plataformas Mais uma lanchonete Pra você poder comer a sua torrada A sua torrada Muito bem Vamos subir aqui a rampa Nós estamos do outro lado Da rodoviária Talvez Esse setor seja Das linhas mais curtas Que saem aqui da cidade Inclusive Aqui nós temos Ônibus motor dianteiro Ônibus mais simples Nas linhas mais curtas Saindo na cidade Pensa na galera Que tá aqui sentado Que tá aparecendo até Arquibancada do Beira Rio Arquibancada do Maracanã Que coisa, hein? Olha lá De Porto Alegre Para Tramandaí Ônibus motor dianteiro Mercedes-Benz Da Unisul Outro Unisul De Porto Alegre Acho que é para Cachoeira do Sul Tá abreviado ali Na itinerária Por isso o meu achismo Aqui na sequência Turisilva Esquiteto a serviço Da Unisul Um G7 Scanner A gente vai dando Essa volta aqui Completa Na rodoviária De Porto Alegre Para Capão da Canoa Turisilva Uma empresa de turismo De fretamento Legal A serviço Da Unisul Olha É uma estrutura grande Mas a passagem Daqueles ônibus Ali em cima Assim É um momento diferente Eu que já tinha vindo aqui Outras vezes Para fazer foto de ônibus Mas Ainda não tinha vindo Para fazer vídeo E poder trazer para vocês Esse Esse momento especial Esse momento mágico Nessa rodoviária Aqui de Porto Alegre Muito Mas Muito legal mesmo Olha lá Como é que vai saindo O ônibus da Lousada E aí nós temos Ali parados Onde nós estávamos Né Eu e vocês Os ônibus É o Catur Santo Anjo Enfim O momento que vai passando Expresso Embaixador Ele que faz a linha De Porto Alegre Com destino A Pelotas Uma linha gostosa Tranquila Com aproximadamente Três horas de viagem Você pode ir de D.D. D.D. O Double Decker Da Expresso Embaixador Que coisa gostosa Eu já fiz essa linha É uma linha muito gostosa mesmo Olha lá Mais um Esse deve ser o extra Oito e um da manhã De Porto Alegre Para Pelotas Se não me engano Pelotas é a cidade Dos docinhos Eu tenho alguma referência De doces De Guloseimas Em Pelotas Que agora não estou recordado Mas tem essa referência Assim Planalto Transportes Não deu para ver a linha Para vocês Esta aí E aí nós vamos Acompanhar A saída Do Santo Anjo Da Guarda Um trocado Scania K380 Se não me engano De Porto Alegre Para Criciúma E ali é o fundo Naquela rampa Que nesse caso Aqui é uma rampa O Unesul Motor dianteiro Então a gente que viu Ele passando Pela parte de baixo Que a gente consegue Observar ele Mais por cima Olha lá Santo Anjo Da Guarda Uma manobra Bonita Elegante Únibus trucado Com as rodas Bem Brilhantes Bem legal Oito horas da manhã Porto Alegre Para Criciúma E esse que é aquele Porto Alegre Tramandaí Empresa Unesul Esse é o Mercedes-Benz OF1722M Seguido pelo Tour e Silva A serviço Da Unesul E aí a gente Vem a travessa E volta ao ponto Em que nós estávamos Aqui tem parado Ônibus Double Decker Da Santo Anjo Com dois serviços O serviço Leito cama Na parte de baixo E o serviço Semi-leito Na parte de cima Esse que é um Scania O K440 Vamos só Observar aqui A linha dele Marco Paulo New G7 Double Decker De Porto Alegre Para Florianópolis Com a Santo Anjo Da Guarda Aliás Já fechou as portas Eu acho que já Até finalizou O seu embarque Aqui ao lado Eucatur Também um DD Mas nesse caso Serviço leito Tradicional na parte De baixo Um leito normal Embaixo Com nove lugares E o Semi-leito Na parte de cima Nessa mesma linha Olha a concorrência Que legal Aqui ó Marco Paulo New G7 De Porto Alegre Para Florianópolis Inclusive ao lado Tem um outro ônibus Da Santo Anjo Nessa mesma linha De Porto Alegre Para Florianópolis Que concorrência legal E ali ao fundo Tem um Penha Oito e meia da manhã Na linha de Porto Alegre Para Blumenau Então Porto Alegre Blumenau Com Penha Porto Alegre Florianópolis Com Santo Anjo Porto Alegre Florianópolis Com Aucatur Porto Alegre Florianópolis Com a Santo Anjo Da Guarda Que coisa legal Quando a concorrência Está fazendo Marcação Serrada Aí você coloca O melhor ônibus Que você tiver disponível Na frota Você dá um talento Você passa aquele pretinho Enfim Você trabalha Com o que você tem De melhor Para você poder Bater o seu concorrente Já que Em horários muito próximos Nós temos Santo Anjo Que nesse caso aqui É o Catur Com destino A Floripa Muito bem Citral Serviço Executivo De Porto Alegre Para Canela Aliás De Canela Para Porto Alegre Esse que chegou Na cidade Esse que é Um ônibus Volvo Esse que é O B340R Uma empresa Com sede Na cidade De Itacoara Aqui no Rio Grande do Sul Chegando o Expresso Nordeste Com destino A Curitiba Porto Alegre Curitiba Vai ser o compromisso dele Olha que coisa legal Um dos poucos Paradiso Carroceira Marco Polo Na Nordeste Esse que é um Volvo B450R Muito legal Leito total Nos dois pisos Leito embaixo Leito em cima Vai sair O Santo Anjo Olha aliás Olha que coisa legal Sai o Santo Anjo Sai o Eu Eucatur Sai no mesmo horário Olha vamos ver Quem chega primeiro Em Floripa Olha que coisa lá Porto Alegre Floripa Com a Eucatur Ônibus 2022 2023 Ainda que não seja Um G8 Ele é dessa geração Dessa fase Dos Marco Polo G8 A diferença é que A Eucatur fez a opção Da compra Ainda do New G7 Então saiu O Eucatur Vai sair O Santo Anjo Inclusive Ela tá até com a Maracharré Engatada Tá até com a Sirene de Ré Já Ligada aqui Ali ao fundo Outro Santo Anjo Vamos ver Quem vai chegar primeiro Que coisa 8h15 da manhã Nessa mesma linha Porto Alegre Florianópolis Olha lá Essa é bonita Dom Feliciano Foi a origem Aliás Vai ser Compromisso Daquele Frederic Mas Não percamos Ah Na verdade Agora eu entendi Olha lá Ele tava aqui parado Aguardando o horário Daí saiu aquele outro Santo Anjo E ele vai puxar o horário Das 8h30 da manhã Deu aquela ré Foi até o final Opa Olha lá E agora faz o retorno O momento que vai chegando O Auto Reação Catarinense Que carroceria buscar Mais um DD Legal Então 8h30 da manhã Vai sair Um outro Santo Anjo Nessa linha concorrida Na linha de Porto Alegre Para Floripa No momento que chega Para embarque O ônibus da Citral De Porto Alegre Para Canela O Marco Polo Paradiso G6 Volvo Nesse caso Volvo B7R Se eu não me engano Inclusive Uma empresa Para gostar de Volvo Com ela Com a Citral Não tem essa não Olha Seja no Marco Polo G6 Seja no Buscar Marco Polo G7 No New G7 Nos ônibus mais antigos Trocados Ônibus urbano Ou empresa Para gostar de Volvo Vocês não fazem ideia Mas é muito legal A empresa que mantém A tradição de compras De tipos De veículo Na sua frota Muito legal Agora Ali ao fundo Autoviação Catarinense O DD Buscar Sobe a rampa Rampa do Planalto Esse que está Todo apagadão Ônibus com configuração De 68 lugares Que é a capacidade máxima Segundo as leis brasileiras 52 lugares em cima Mais 16 embaixo Frota 2021 Esse que é um Scania É o K440 Brasil Sul De Curitiba Para Porto Alegre Ó A empresa Controladora Digamos assim Da aviação Garcia Concorrendo com A Expresso Nordeste Esse que é o DD G7 Mercedes-Benz O500 RSD Da Brasil Sul Está marcado Apenas Serviço leito Ali no Adesivo Da NTT Não sei se tem Um serviço Semilito Para esse ônibus E mais um ônibus Da Citral Está marcado Taquara Porto Alegre Direto Mais um Marco Polo G6 Da empresa É lá que tem Uma variedade Legal de ônibus Tem Marco Polo G6 Rodando Tem Buscar Elegance Rodando Tem New G7 E esse Que é mais Um ônibus Volvo Olha lá Olha o destaque Olha lá Volvo Chora que é Volvo Que beleza Pensa na potência O momento que acabou De chegar O ônibus Da Santa Cruz Prefixo 4030 Saída 9 da manhã Porto Alegre Nova Palma E aí Lá em cima Vai chegando Mais um ônibus Aqui Logo atrás Vai parar Vai encostar O ônibus amarelo Da Caxiência Do Expresso Caxiência E mais uma vez Para vocês A visão geral No terminal rodoviário Da cidade de Porto Alegre No Rio Grande do Sul Olha lá Expresso Caxiência 9 da manhã Com destino a Caxias do Sul Uma nova pintura Na verdade Não é uma pintura Uma pintura amarela Com adesivos Bonitinhos Da carroceria Essa é a verdade Porto Alegre Capão Novo Com a Unisul Mais o Marco Paulo G6 O Mercedão Saindo lá O fundo O ônibus da Penha 8 e meia da manhã Porto Alegre Glumenau ACV Cerro Grande Via Sertão E o Brasil Sul Que veio naquela linha De Curitiba Para Porto Alegre Um movimento muito legal Com muita Variedade de empresas Para vocês Nesse vídeo Porto Alegre Porto Alegre Canela Com a Citral Volvo B7R ACV Turismo Todo apagadão Aliás Apagadão E sem passageiros Seguido pelo Planalto Minas do Leão Porto Alegre Esse que é um viagem 1050 Uma figuração mais simples Mercedes-Benz O500R Seguimos com mais um Planalto Nesse caso Um trocado G6 Minas do Leão Também Minas do Leão Aliás Nesse caso Porto Alegre Minas do Leão Na pintura mais antiga Da empresa Olha que coisa legal Que coisa bonita Pintura mais clássica Da empresa Mais um Mercedes-Benz Frederic 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 Porto Alegre Dom Feliciano Seguido por mais um Frederic Não consegui enxergar a linha Para vocês Que movimentação gostosa Nessa tal de Porto Alegre E aí Está gostando? Deixe seu comentário Sobre o que você está achando Dessa movimentação de ônibus Na capital gaúcha Bento Transportes 8h45 da manhã De Porto Alegre Para Caramba Via Tabaí Não deu para enxergar Muito rápido A cidade estava Abreviada E eu só conseguia enxergar Via Tabaí Que coisa né Ai me desculpem Prefixo meio assim Santa Cruz Porto Alegre Nova Palma Seguido pelo Unesul Para Cachoeira do Sul A roceria Comil Campeão Invictus 1200 Esse se eu não me engano É um Scania K360 Serviço do tipo Exeptivo Inclusive Destaque para janelas Do tipo Bandeira Olha lá O Unesul Para Cachoeiro do Sul O Cachoeira do Sul Viaje 1050 Mercedes-Benz O 500 RS No momento que vai saindo O Santo Anjo da Guarda Aquele New G7 De serviço cama E semi-leito Para Floripa Aliás Ali atrás Mais um que já vai parar Para fazer embarque Que coisa né Que linha Com corrida Que linha Com demanda Porto Alegre Florianópolis A capital gaúcha Uma capital Catarinense Saiu um Encostou o outro Acabou de encostar o outro Daí vem o ônibus Da Bento Bento Transportes Com a referência De Bento Gonçalves O Viajo G6 Prefixo 99 Bandeirinha na carroceria Bandeirinha Brasil Bandeirinha do Rio Grande do Sul Muito legal Daí lá o fundo Lá em cima Mais um ônibus Da Unesul E desce a rampa De acesso A rodoviária Aqui da cidade Por falar em rampa Subindo a rampa Acho que é um ônibus De turismo Barpe Barpe Tour Mas primeiro Vamos acompanhar O Expresso Nordeste Saindo Saindo O Paradiso New G7 1800 DD Volvo B450R De Porto Alegre Para Curitiba A serviço Da Unesul De Francisco Beltrão Para Porto Alegre Barpe Tour A serviço Da Unesul E mais um ônibus DD Nesse caso Um Scania O K440 Logo ali atrás Viação Ouro E Prata Executivo Linha 1775 De Igrejinha Para Palmitinho A linha Que é no Diminutivo Olha Você viaja De Igrejinha Para Palmitinho Ah que coisa É muito legal Né Uns estados diferentes Às vezes você tem Esse tipo de referência Aí nesse caso Duas cidades Que tem o seu nome No diminutivo Igrejinha E Palmitinho Com a Ouro e Pratinha Muito bem Muito legal Expresso Nordeste Um ônibus de único piso Chegando na cidade Para Porto Alegre Esse que é mais um ônibus Volvo Curitiba Porto Alegre Foi o compromisso Desse ônibus Da Expresso Nordeste Esse que é o Comil Campeão Invictus 1200 Viver é viajar Desde 1963 Esse que é o B340R Legal né Unisul De Francisco Beltrão Para Porto Alegre Chegando Na cidade Serviço Leito Executivo Esse é mais um Mercedes O500 RS DD Da Unisul Unisul De Porto Alegre Para Passo Fundo Seguimos com Autoviação Catarinense Com seu ônibus De carroceria Buscar O DD Com 68 lugares Na mecânica Scania O K440 Eita Que deu aquela Pegadinha No para-choque Eita E se esqueceu De dar Aquela arqueada Na suspensão Aí pegou Só a pontinha Mas não foi nada Demais não É só a pontinha mesmo É que qualquer Coisinha no ônibus Faz um barulhão né Chega a ser gozado Disse daí Nove horas da manhã Porto Alegre Para Curitiba O momento que saem Dois ônibus da Bento Para a entrada Até que enfim Na verdade né Esse que já deu Umas duas voltinhas De igrejinha Para Valmitinho Então chega o Ouro e Prato Para o seu embarque Sai o Citral Do seu embarque Também De Porto Alegre Para Canela Mais um ônibus Volvo Dessa empresa Esse é o Buscar Vista Bus Elegance Volvo B9R Que legal Tunisul Porto Alegre Para não conseguir ver Express Cachense Ônibus Executivo Direto 7 horas da manhã De Caxias do Sul Para Porto Alegre Acabou de chegar Na cidade Olha Que movimento legal Aqui em Porto Alegre Nesse vídeo Da parte 2 Com essa movimentação Especial Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Curta, comente Compartilhe com seus amigos E não se esqueça A loja A loja do Clube do Ônibus Agora vende Casacos de moletom Para vocês Com a sua empresa O seu modelo De ônibus Favorito Como esse daqui Do Caio Vitória Um dos mais emblemáticos Mais nostálgicos Modelos Já feitos Aqui no Brasil Eu te espero lá Clube do Ônibus .com.br A gente se vê no próximo vídeo Valeu Um abraço a todos Fiquem com Deus E até os próximos Um abraço a todos